Tá ligado, meu irmão? Essas mina tudo mercenária Ela gosta muito de um fuzil Ela gosta muito de uma pistola Essas mina senta e rebola No bonde do Dozimola As mina senta e rebola No bonde do Dozimola Ela só quer fuzil E quem bota uma pistola As mina senta e rebola No bonde do Dozimola O bonde do PPG Só anda de corola Ela senta e rebola No bonde do Dozimola Lá na praia do acuador Tá ligado, é mão-marola As mina senta e rebola No bonde do Dozimola Nosso bonde é pesadão Tá ligado que é nóis É o bonde do PPG Vem soltar sua voz Tá ligado, mano, GV O nanado tá aí Tá ligado, meu irmão? Bota bala pra comer As mina senta e rebola No bonde do Dozimola As mina senta e rebola No bonde do Dozimola Ela só quer fuzil E quem bota uma pistola As mina senta e rebola No bonde do Dozimola Cinco sete lá do galo Só anda de corola As mina senta e rebola No bonde do Dozimola Na praia do acuador Neguinho é mão-marola As mina senta e rebola No bonde do Dozimola Doin, doin, doin Doin, 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 doin Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Obrigado.